O namoro por si só é uma intimidade, é um momento que damos sinal verde para que o outro nos conheça, por dentro. Mas o namoro no qual me refiro é o namoro nosso, aquele que faz o nosso reflexo no espelho mais bonito, mesmo acabando de acordar. O namoro de admiração, quando superamos os momentos difíceis e mesmo sabendo que estamos ainda juntando os cacos, sentimos orgulho de nós mesmos. Nos esquecemos que a nossa importância como ser vivo a ninguém cabe lembrar, a não ser a nós mesmos. Nós devemos ser nosso próprio parceiro, onde todos os dias nos colocamos para cima, acreditamos em nosso potencial. E isso é de nossa responsabilidade. Não é egoísmo se amar, torcer para si, se motivar, olhar para dentro e vibrar por cada superação. Não há nada de ruim nisso. O namoro íntimo é consolidado quando enxergamos em nós valores, qualidades que superam as nossas próprias expectativas. E pensamos, nossa, eu era assim e agora eu estou assim. Que máximo! Namorar a si é isso. É bater palma para os avanços que damos, para as transformações interiores. Que somente nós sabemos medir. Por isso o namoro íntimo é tão importante. Porque até conseguimos partilhar vitórias. Mas nunca conseguiremos mensurar como realmente nos sentimos, intimamente, ao conquistá-los. Isso é se apaixonar todos os dias por nós mesmos, sabe? É não passar a mão na nossa cabeça. Mas também não entrar na vitimização. Porque senão você não sai do lugar. Se amar e se namorar é alimentar o que é bom. Superar o ruim e esperançar as transformações que ainda não aconteceram. Por isso, minha gente, namore-se. Anime-se tendo você um companheiro ou não. O namoro íntimo independe disso. Ele é você com você mesmo. É certo que bater de frente com nossa verdadeira face causa um desconforto e talvez até medo. Mas isso passa. E dá espaço para descobertas incríveis. Então, chega um tempo de namoro onde o amadurecimento ocorre naturalmente. E conseguimos ver em nós mesmos aquilo que não enxergávamos aos olhos dos outros. E é aí que mora a importância do amor próprio. Por isso, ame-se. Inamore-se. Permita que este relacionamento com você mesmo te leve à paixão e ao autoconhecimento. Pois é somente a se conhecendo que conseguimos ser quem realmente somos. Até um novo dia. Uma nova reflexão. Para elevarmos nosso espírito à paz e ao amor que tanto buscamos. Amém.